Fique bem claro e registrado para que todos que estão nos assistindo, tanto aqui na Câmara quanto na velha TV Câmara, que vão nos assistir, com certeza, além dos votos também, a reunião de hoje, fique bem claro que o acordo feito com os servidores públicos municipais era que não se votasse, não era para se votar contra nem a favor, é para que não se votasse até que viesse essa reunião, essa iniciação de negociação para que viesse um reajuste com os servidores públicos municipais. Então, eu e até agora mais três vereadores, estamos cumprindo a nossa palavra, não estamos voçando contra ninguém nem a favor de ninguém, estamos simplesmente cumprindo o acordo que foi feito verbalmente, assinado e registrado através de filmagem. Então, estamos aqui até agora cumprindo esse acordo, hoje eu deito e boto na cabeça do traditivo. Ninguém vai poder virar para mim aqui embaixo da espina e me chamar de safado sem vergonha que eu não tenho palavra. E isso tem certeza de quem é falar para ti, porque eu estou cumprindo o meu acordo. Tchau. 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 Tchau.